O projeto social que ensina tênis a crianças de Porto Alegre realizou um torneio neste fim de semana foi a sexta edição do Rolando Arroz uma brincadeira com o nome do torneio que acontece lá na França Em quadra, ele é o foco das atenções o gaúcho Orlando Luz, o Orlandinho é a referência mais próxima dessa agulizada que ensaia as primeiras raquetadas A gente vê a esperança de cada criança que está aqui dentro e eu espero contribuir com o máximo possível Eles fazem parte de um projeto social que envolve toda a comunidade do bairro Belém Novo na zona sul de Porto Alegre Tem a gana de ganhar? Tem sempre só que o nervosismo também está batendo O projeto Win Belendon existe há mais de uma década já formou centenas de crianças conta com o apoio de empresas e o embaixador de peso Fernando Meligene, o fininho, faz questão de participar Eu consigo ver a evolução deles dentro de uma quadra de tênis mas principalmente na vida Por aqui, todos têm o mesmo sonho seguir os passos dos grandes tenistas brasileiros que fizeram sucesso nas quadras mundo afora Mas para quem bota a mão na massa nesse projeto o mais importante é formar a consciência de cidadania Esse esporte que carrega grandes valores dentro dele de alguma maneira mesclar com as oficinas Além do esporte, os alunos ganham reforço escolar e aulas de informática Leonardo é um dos exemplos Se formou em matemática enquanto fazia parte do projeto Hoje, o ex-aluno e voluntário é chamado de professor Eu me sinto como o filho mais velho e eu tenho que dar o exemplo para os mais novos e eu tenho que continuar aqui Já a Lesca ganhou uma bolsa para cursar educação física e a chance de estudar fora do país Não é só esse mundo aqui que a gente vive, entendeu? Tem coisas para fora, tem coisas que eles podem sonhar